O Botafogo vai pra essa regata agora a Hanley Royale Canadian Regata É muito bem representado O Botafogo tá indo com a Ilson no sênior Com o Lucas no sub-23 leve A Ilson vai no sênior leve também O Lucas no sênior leve e o Lucas no júnior São três grandes esquifistas do nosso clube Nas suas categorias os melhores do Brasil A nossa expectativa é voltar com o brasão Nenhum brasileiro nunca voltou com o brasão Quando você ganha lá uma prova da Hanley Regata Você recebe o troféu Normalmente troféus bonitos E recebe um brasão Então eu sempre sonhei com ver um brasão desse Aqui na parede do Botafogo Como estamos muito bem representados Com esses três craques aí Eu aposto que a gente vai trazer sim E se tudo ocorrer muito bem Imaginou a gente trazer três brasões Aí vai ser fantástico Música 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 Música